Hoje, de novo, continuando com o tema de complexidade parametrizada, só que vou mostrar o objetivo e vocês vão entender. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas o objetivo da série de seminários que a gente está apresentando é entender a hierarquia W, que é uma coleção, não é apenas uma classe de complexidade, mas é uma coleção com várias classes, tem W0, W1, assim em diante. E o que a gente vai ver hoje? Como na última apresentação, eu achei que foi muito corrido, e eu, assim, a gente escolheu o livro errado, então o tratamento do livro era mais no sentido de algoritmos do que formal, então eu decidi refazer essa parte, então eu vou apresentar o capítulo 1 do livro do Grohe e do Flum, então a gente vai acabar vendo as mesmas coisas, só que agora com o tratamento mais formal. Então, eu vou apresentar conceitos básicos de teoria da complexidade, a classe de complexidade FPT, que é o centro da apresentação de hoje, e esse aqui é um método, o método de Bounded Search Trees, é um método para você fazer algoritmos FPT, e a gente vai entender o que é isso. Então, eu vou introduzir alguns conceitos básicos de teoria da computação. Um alfabeto é um conjunto de símbolos, e ele tem que ser finito, você não pode ter infinito símbolos, e ele também não pode ser vazio. E aí, dois exemplos bem simples são o alfabeto binário, que tem o símbolo 0 e 1, e o conjunto de todas as letras minúsculas, que é de A a Z. Uma string é uma sequência de símbolos, e ela tem que ser finita também, e esses símbolos são escolhidos de algum alfabeto. Então, sempre que a gente fala de uma string, a gente está falando sobre ela em relação a algum alfabeto. E aí, um exemplo seria 0, 1, 1, 0, 1 do alfabeto binário. E a gente vai denotar por sigma, asterisco, o conjunto de todas as strings sobre o alfabeto sigma. Então, são todas as strings que você pode formar com o símbolo de sigma. E, se sigma é um alfabeto, se a gente pegar um subconjunto de todas as possíveis strings sobre sigma, esse subconjunto a gente vai chamar de linguagem. Então, para dar um exemplo, por exemplo, pegando o alfabeto binário, a gente poderia ter a linguagem de todas as strings formadas apenas por uns. Então, teria 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e assim em diante. Ou então, a linguagem de todas as strings formadas apenas por zeros. Ou então, a linguagem de todas as strings que tem um número par de zeros. Algo nesse sentido, né? E, em teoria da computação, tem duas coisas que a gente quer formalizar. O que é um problema e o que é um algoritmo. Como é que se pensa em problema? A gente vai pensar em problemas, como a questão de decidir se uma certa string pertence a uma determinada linguagem. Então, um problema, qualquer problema computacional, matemático, na verdade, porque a teoria da decidibilidade é bem ampla, que você imaginar, ele pode ser expresso por uma linguagem. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vamos pensar o problema do teste de primalidade. Quer saber se um número é primo ou não. Se a gente pegar o alfabeto binário, por exemplo, um alfabeto bem simples, a gente pode construir a linguagem LP, que é a linguagem de todas as strings que são representações binárias de um número primo. Então, exemplos de strings nesse conjunto seriam, por exemplo, a string 1, que representa o número 3, que é o número primo, a string 1,0 representa o número 2, que também é o número primo, a string 1,0,1, se eu não me engano, é o número 5, também é o número primo, e assim em diante. E, assim, de primeira pode parecer estranho que todo problema pode ser expresso como uma linguagem, todo problema realmente é uma linguagem. Inclusive, a gente pode pensar, mas e problemas em que eu estou computando uma saída? Como é que eu vou interpretar isso como uma linguagem? Mas a questão é que pensar em problemas, essa formalização de problemas, como problemas de decisão, ou, melhor, formalizar problemas como linguagens, foi uma abordagem que resistiu ao teste do tempo na teoria da computação, como a forma apropriada de lidar com essas questões. Então, não surgiu nada tão apropriado quanto para formalizar o que é um problema. E, pensando agora em teoria da complexidade, que, na verdade, eu já cito aqui, mas eu ainda não introduzi, você pode pensar que você considerar as versões de decisão de uma certa forma é uma desonestidade, porque a versão de decisão pode parecer mais simples do que o problema original. E aí eu vou mostrar um exemplo de que isso não é verdade. Vamos considerar o seguinte exemplo. X é uma linguagem de programação, pode ser C, C++, Python, o que for. Sigma é o alfabeto formado pelos símbolos da tabelasque 2. Se alguém não sabe, mas, enfim, são todos aqueles símbolos que a gente pode usar para fazer um programa. E eu vou definir L de X, que vai estar contido em sigma asterisco, como o conjunto de strings P, tal que P é o código de um programa válido na linguagem X. E notando de novo que L de X está contido em sigma asterisco. E sigma asterisco pode ter strings das mais variadas, pode ter strings totalmente aleatórias, com só sequências de símbolos e que pouco se parecem com um programa, mas a questão é que L de X é um conjunto bem particular de programas que são válidos em X. E aí eu vou apresentar uma proposição aqui. Se o problema de decisão associado a L de X é difícil, então compilar programas na linguagem L de X é difícil. Se a gente provar que isso é verdade, a gente vai ter que... Não tem como, por exemplo, a gente vai mostrar que o problema de decisão é pelo menos tão difícil quanto o problema de compilar, que parece... muito mais difícil, porque... A gente vai ver na prova, vai ficar claro. Mas vamos supor, por contradição, que verificar se uma string pertence a L de X é difícil, mas que compilar programas de X é fácil. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar a string W, compilar essa string, se o processo de compilação falhar, então W não pertence a L de X, e caso contrário, W pertence a L de X. Mas lembrando que eu assumi por contradição que compilar é fácil. Então, só que fazendo esse processo, a gente consegue rapidamente verificar se W pertence a L de X, contradizendo a suposição que a gente tinha feito de que essa é uma tarefa difícil. Então, com isso, a gente vai ter que... O problema... Vamos pensar na... Enfim. Que o problema de decisão é pelo menos tão difícil quanto o problema original. Certo? Ele não é mais fácil. Ele é... Porque a gente não poderia ter que... Vamos supor, por exemplo, que... Se não é um bom exemplo, posso voltar para isso depois. Deixa eu só ver rapidinho. Tá. Aqui eu coloquei uma imagem de uma máquina de Turing, é só porque, como eu citei que... Que linguagens são a forma como a gente formaliza o que é um problema, uma máquina de Turing é uma das formas que a gente pode formalizar o que é um algoritmo. Existem outros modelos de computação, mas um exemplo deles seria a máquina de Turing, que basicamente... Pense que a gente tem uma fita que não está representada aqui, com várias células, e essas células podem ter símbolos de um alfabeto, e aí você coloca um string nessa fita. E aí você começa no estado inicial da máquina de Turing. Aí, qual o significado disso, né? Nesses estados e dessas transições. Você está no estado zero, se você está lendo um zero na fita, você limpa essa célula, é isso que isso aqui significa, e você anda para a direita. E assim em diante, né? Se vocês olharem o diagrama, vocês vão perceber que tem um estado aqui especial, que tem dois círculos. Esse aqui a gente chama de estado final. Inclusive, você pode ter mais de um. Ele não precisa ser único. E qual é a grande sacada? Quando você coloca uma máquina de Turing para processar uma string, se depois, né, de N passos, ela parar no estado final, significa que esse string que você colocou na fita faz parte da linguagem que você está reconhecendo. Cada máquina de Turing é construída para reconhecer uma linguagem. Tem uma linguagem específica, particular, que ela reconhece. Então, se você eventualmente para e para no estado final, é porque faz parte da linguagem. Caso contrário, se você eventualmente para, mas você não parou no estado final, é porque aquela string não faz parte da linguagem. E as duas perguntas centrais na teoria da computação são o que o computador consegue fazer e o que o computador consegue fazer eficientemente. E na teoria da complexidade, a gente foca na resposta, foca em responder essa pergunta. O que a gente consegue fazer eficientemente? Então, a teoria da complexidade vai se preocupar em classificar os problemas, lembrando que a gente vê que problemas são a mesma coisa que linguagens, de acordo com a quantidade de recursos que a gente precisa para resolvê-los. E esses recursos, geralmente, são o tempo de execução, então, no caso da máquina de Turing, seria quantas, um tempo de execução poderia ser medido em quantas transições você teve que fazer até parar. Certo? E no modelo RAM, a gente conta isso de uma forma diferente. Você conta quantas operações básicas você teve que fazer. O modelo RAM é o modelo mais próximo das nossas linguagens de programação usuais. só que nesse seminário a gente vai focar na complexidade de tempo, apesar de que tem relações interessantes entre complexidade de tempo e a complexidade de espaço, que é a complexidade, que é a medição de quanto espaço você gasta, espaço mesmo de memória você gasta para resolver um problema. E algumas das classes de complexidade, alguns exemplos que eu trouxe, foram a classe P, que é a classe de problemas e foi por isso que eu introduzi a máquina de Turing. Porque a classe P é a classe de problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial. É uma máquina de Turing determinística, eu vou, quando eu falar sobre NP eu vou explicar qual é a diferença. E NP é a classe de problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing não determinística, só que também em tempo polinomial. Bom, qual é a diferença? De grosso modo, num certo, num dado tempo, a máquina de Turing determinística pode estar em um único estado. E, por outro lado, no mesmo instante de tempo a máquina de Turing não determinística ela não está apenas em um estado, ela pode estar em todo um conjunto de estados. Então, grosso modo, é como se a máquina de Turing fosse uma versão paralela da máquina de Turing determinística. só que você não tem um limite para esse paralelismo. Certo? Existem algumas definições de máquina de Turing que você pode limitar esse paralelismo de alguma maneira. Mas, em geral, aqui eu não estou considerando nenhuma restrição. A gente tem, por exemplo, XPTime, que seria a classe de problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing determinística, só que em tempo exponencial. E a classe FPT que a gente vai ver hoje. E aí, a título de exemplo, por exemplo, um problema que está na classe P seria ordenação, por exemplo. Eu não sei exatamente como é a versão de decisão, problema de ordenação, mas ele está na classe P. Problemas busca em grafos, fluxo máximo, essas coisas, todas estão em P. Bom, a classe MP contém a classe P. A gente não sabe se elas são iguais, inclusive, esse é um grande problema em aberto na matemática. Ou melhor. É. Acho que esse é o mínimo que você ia ganhar. Fora, enfim. Então, porque se você consegue resolver um problema em tipo polinomial com a máquina determinística, imagine com a máquina não determinística. em que você consegue fazer várias coisas em paralelo. Então, todo problema que está aqui, está aqui. Só que tem problemas que a gente sabe que estão aqui, mas a gente não tem como provar que estão aqui também. Certo? Isso a gente não sabe ainda. Então, vamos pensar qualquer... Vamos pensar o problema da mochila. Certo? Por exemplo, o problema da mochila é um problema que, embora não pareça, ele está em NP. Qualquer problema em que você... Assim, vou falar... Vou dar um exemplo vago, né? Que abrange muitas coisas. Mas, aqueles problemas em que você tem que testar por força bruta várias possíveis combinações para você descobrir uma que satisfaz alguma propriedade são problemas que tendem a estar aqui, mas a gente não saber que estão aqui. Existem alguns problemas que a gente consegue fazer de forma polinomial usando algum truque, tipo, usando programação dinâmica, algo do tipo. Mas não são todos. E aí, eu vou falar também sobre análise assintótica, só que eu coloquei aqui três slides, mas a gente vamos focar no essencial. Vamos pensar que t de n é a função que calcula o tempo de execução de um determinado algoritmo para uma instância de tamanho n de um problema. A fórmula de t de n pode ser bem complicada e muitas vezes pode ser difícil na verdade de você medir o número exato de passos que você precisa para executar o algoritmo, porque isso depende muito da entrada. Cada entrada particular pode demandar um número bem específico de passos. só que a gente pode pensar na verdade não em definir o número exato de passos, mas sim em limitar, tipo, a gente tem essa função t de n e a gente pode limitar ela ou por cima ou por baixo. Então a gente sabe que ela nunca vai ser pior do que uma certa outra função ou nunca vai ser melhor do que uma certa outra função. E além disso, a gente também está interessado em ver o comportamento dessa função t de n que descreve o tempo de execução de um algoritmo quando o tamanho da entrada tende ao infinito. Certo? A gente não está preocupado em casos particulares. Ah, mas se n for menor do que mil? Ah, mas tá, e se n tiver entre mil e cinco mil? A gente quer saber e se a entrada for tão grande que o que é que realmente importa? Vamos pensar assim. E aqui tem três notações. Certo? Aqui tem a definição delas, mas eu não vou focar tanto em explicar as definições pela questão do tempo. Mas aqui eu coloquei um exemplo bem legal que seria o seguinte Ah, deixa eu falar uma coisa. Na notação a gente geralmente escreve igual só que teta, o e ômega são conjuntos. Por que a gente faz isso? Isso é um abuso de notação porque a gente consegue fazer aritmética com essas coisas. Vou dar um exemplo. Se eu escrevo dois de n ao quadrado mais o de n é a mesma coisa que dois vezes n ao quadrado mais uma função f de n anônima que eu não sei quem é só que eu sei que essa função f de n pertence ao de n. Certo? Isso aqui é bem conveniente para a gente denotar o tempo de execução de um algoritmo. E aqui seriam os exemplos visuais, né? Se f de n é teta de g de n isso significa que g de n domina f de n tanto por cima quanto por baixo. E quando eu falo domina é porque eventualmente vai ter um valor de n tal que e a partir dele f de n sempre vai estar entre as duas. Já no caso de o de g de n f de n é o de g de n se g de n domina f por cima eventualmente. Certo? Então você vê que tem aqui um valor a partir desse valor f de n nunca mais ou melhor dizendo g de n domina f de n e f de n nunca passa g de n. Eles podem até ser iguais ele até poderia passar rente a g de n mas não poderia passar dele. E detalhe que tem uma constante aqui certo? O f de n está puro mas aqui tem constantes porque por exemplo se f de n for n ao quadrado deixa eu dar um exemplo pode ser que você precise de uma constante para que g de n fique acima entendeu? Mas o que importa a gente não coloca esse c aqui porque o que importa na verdade é a ordem de grandeza de g de n certo? Acho que está claro aqui e agora a gente vai começar a falar sobre complexidade parametrizada certo? Deixa eu só então a complexidade parametrizada é um ramo da teoria da complexidade que foi desenvolvida por Downey Fellows nos anos 90 que inclusive foi aquele primeiro livro que eu peguei era deles e enquanto na teoria clássica a gente mede o gasto de recursos apenas em termos do tamanho da entrada na complexidade parametrizada a gente vai adicionar um parâmetro para você refinar essa análise de alguma forma porque a ideia é que você medir a complexidade apenas em termos do tamanho da entrada ignora informações importantes sobre as entradas do problema elas podem ter uma certa propriedade e você quer saber como é que o tempo de execução se comporta quando ela tem ou não uma certa propriedade e a gente pode então capturar informações sobre a entrada através do parâmetro e fazer uma análise com base não só em n que geralmente é como a gente denota o tamanho da entrada mas também nesse parâmetro que a gente vai chamar de k e aqui eu vou voltar um pouquinho classicamente a gente considera que os problemas tratáveis aqueles que a gente consegue resolver eficientemente são os problemas da classe p por isso é até importante saber se p é igual a np porque a gente quer saber se esses problemas aqui tem uma forma de vamos dizer esses problemas que estão aqui mas a gente não sabe se estão aqui a gente também quer saber se eles têm uma forma eficiente de serem resolvidos só que na complexidade parametrizada a noção de tratabilidade é a de fixed parameter tractability que a gente vai considerar tratáveis os problemas em que a gente sabe os problemas tratáveis são na teoria clássica aqueles que tem um comportamento o tempo de execução do comportamento polinomial só que aqui a gente vai relaxar o conceito de tratabilidade para considerar tratáveis também problemas que não precisam ter uma complexidade polinomial só que a parte não polinomial tem que depender não pode depender do tamanho da entrada certo? o comportamento não polinomial a fonte dele tem que ser o parâmetro certo? só que assim há muito tempo já se fazia isso de você pensar ah mas e se eu fizer uma análise de um certo algoritmo rodando em um grafo e eu sei que esse grafo tem uma certa propriedade k que é menor ou igual a 10 isso já se fazia antes só que com a complexidade parametrizada o que justifica essa área é que a gente tem outra forma de abordar a intratabilidade então a gente consegue ah 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 dizer assim a gente acaba tendo mais classes de complexidade também então você consegue destrinchar muito melhor tipo assim esse problema é mais difícil do que esse com base nessas parametrizações e o outro ponto que acho que é muito importante é que te dá um terreno comum porque assim todo mundo falava sobre problemas parametrizados mas talvez ninguém desse esse nome e talvez as pessoas estivessem repetindo o trabalho umas das outras entende a partir do momento que você tem uma área que reunir tudo isso fica muito mais fácil por exemplo surgirem coisas como essas algoritmos genéricos para problemas parametrizados então por exemplo bounded search trees que se der tempo a gente vai ver hoje kernelização color coding programação dinâmica em decomposições em árvore de grafos a gente percebeu que todas essas coisas eram interessantes para tratar de todas essas técnicas eram interessantes para tratar de problemas parametrizados mas isso se torna possível a partir do momento que você tem um terreno comum uma linguagem comum para falar sobre isso então se eu procurar sei lá algoritmo parametrizado para um tal problema a chance de eu achar coisas similares é muito maior por exemplo e aqui eu vou começar o tratamento mais formal de complexidade parametrizada que foi o que faltou na primeira apresentação então na teoria clássica a gente considerava problemas que eram esses subconjuntos do sigma asterisco só que agora a gente vai pensar em problemas parametrizados então a gente não vai pensar só no que a gente vai pensar num par q e k e esse k que é a parametrização é uma função é uma função que pega elementos de sigma asterisco e leva aos números naturais e ela tem que ser computável polinomialmente uma curiosidade é que na definição original de Downey Fellows eles não colocaram nenhuma restrição dessa função dessa parametrização ser computável aliás mito desculpa na verdade tá fecha a função aqui ignora isso por enquanto então a parametrização é uma função e lembrando que ela vai pegar elementos de sigma asterisco não só elementos de q certo todas as possíveis strings vão ter vão ter um valor do parâmetro isso pode parecer estranho porque alguns dos elementos de sigma asterisco não são entradas válidas são entradas que nosso algoritmo vai ler e vai perceber que não são válidas e simplesmente vai dizer não por exemplo no caso do problema de decisão a gente vai ver um exemplo que vai ficar um pouco claro isso então seja a SAT o conjunto de todas as fórmulas da lógica proposicional sobre algum alfabeto ou sigma a gente não vai definir exatamente como é esse alfabeto ou como é quais símbolos a gente pode usar exatamente e k vai ser uma parametrização de sigma tal que k de x vai ser o número de variáveis de x se x for uma codificação de uma fórmula da lógica proposicional ou seja se x for uma entrada válida ele vai ser o k de x vai ser o número de variáveis e k de x vai ser igual a 1 caso contrário se for uma se não for a codificação de uma fórmula a gente vai chamar de PSAT o problema parametrizado esse par aqui que é SAT que é a linguagem que a gente está considerando e k é a parametrização que a gente está considerando e de agora em diante quando a gente vai falar de problemas parametrizados a gente vai representar eles da seguinte maneira a instância o parâmetro e o problema então no caso do PSAT seria a instância seria uma fórmula proposicional alfa o parâmetro seria o número de variáveis de alfa e o problema é decidir se alfa é satisfazível no caso do SAT o que significa satisfazível significa que tem alguma atribuição de valores verdade as variáveis de alfa que torna a fórmula alfa verdadeira certo? e agora a gente vai definir a classe de complexidade FPT então um algoritmo A com o alfabeto que é a entrada sigma ele é FPT ele é Fixed Parameter Actable que a partir de agora a gente vai denotar com essa abreviação em vez de falar o nome completo ele é FPT em relação a k se existe uma função computável e um polinômio P uma função computável F e um polinômio P tal que toda a string de sigma asterisco então pensar em qualquer string o tipo de execução desse algoritmo com a entrada X vai ser no máximo essa função F aplicada ao parâmetro dessa entrada porque k de X lembrando é o valor do parâmetro para essa entrada X que a gente está considerando então a gente pega o valor do parâmetro e aplica F a esse valor vezes é P essa anotação aqui significa que é um polinômio em que as variáveis do polinômio são como é que eu ia dizer não isso as variáveis do polinômio são o tamanho de X certo? essa anotação aqui com duas barrinhas e o X no centro é o tamanho da string X lembrando que X é um string então é um 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 exemplo disso seria né o tamanho de X ao quadrado mais duas vezes o tamanho de X entende? é um polinômio em que esse carinha aqui é a variável do polinômio então um problema parametrizado lembrando que é esse par que é a linguagem e a parametrização ele é FPT se ele possui um algoritmo FPT aqui a definição do que é o algoritmo FPT em relação a k que decide q e a gente já viu que decidir q significa dizer se uma uma string X pertence a sigma asterisco pertence ou não a esse conjunto q e o detalhe que me atrapalhei mais cedo é que na verdade a curiosidade é que na definição original de Downey Fellows essa função não precisava ser computável é mas eventualmente se viu que era mais conveniente definir assim é tá e vamos destrinchar agora qual o significado disso que é aquilo que eu estava falando antes um problema ele é FPT se se você pegar o tamanho da entrada essa aqui é o que a gente está dizendo aqui se o algoritmo FPT se o tempo de execução dele é no máximo isso aqui se ele é no máximo isso aqui é porque ele é O aquela notação O que a gente viu mais cedo disso aqui tudo e aí tem duas partes aqui uma é a parte que depende da do tamanho da entrada que vai ser polinomial só que essa outra parte aqui que depende do parâmetro calculado em cima dessa entrada só se diz que é uma função computável então ela pode ser até uma função pior do que a função do que uma função exponencial ela pode ser 2 elevado a 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 k certo? não existe nenhum tipo de restrição sobre sobre que tipo de função f tem que ser só que ainda assim essa também foi a definição que resistiu ao teste do tempo essa é uma definição robusta então apesar de criar casos patológicos então por exemplo um caso em que a complexidade é 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a k em que até pra k igual a 1 você não consegue resolver aquele problema de forma eficiente ainda assim essa é uma boa definição e lembrando que no caso da teoria clássica também tem exemplos patológicos porque por exemplo se a gente pensar no xadrez o xadrez com tabuleiro 8 por 8 normal ele está em p porque bom como ele é finito tipo e a quantidade de possibilidades de possíveis estados no tabuleiro também é finito então é como se o tempo de execução de um algoritmo que decide qual o próximo melhor movimento na verdade é constante certo? porque você poderia computar todos os possíveis estados do tabuleiro e ver qual é o melhor próximo estado então a mesma definição clássica de p também tem alguns exemplos estranhos tem problemas que estão em p mas eles não são necessariamente eficientes só agora um detalhe aqui no caso o xadrez generalizado com tabuleiro n por n na verdade ele é xptime e então fpt é a classe dos problemas que são fixed parameter tractable ou seja é a classe dos problemas que tem um um algoritmo fpt que que os resolve lembrando que tipo como aqui a gente tem um par certo? é uma linguagem e uma parametrização para se a gente fixar a linguagem existem várias parametrizações possíveis certo? existem tantas parametrizações quanto quanto funções desse tipo aqui só que a questão é que para um problema que pertence a fpt você só precisa achar uma parametrização tal que essa linguagem de execução de um de um algoritmo com essa parametrização seja no máximo isso aqui certo? e agora eu vou mostrar um exemplo de uma técnica é para resolver problemas parametrizados que é bounded search trees que na verdade não é muito diferente de uma árvore de busca mas o que isso quer dizer na verdade é que árvores de busca são importantes na complexidade parametrizada se você souber como limitar por isso bounded o tamanho dessa árvore a gente vai ver porquê então vamos considerar o problema que a gente quer formar um pequeno grupo e é muito importante esse adjetivo que esse grupo seja pequeno dos principais especialistas em uma área de pesquisa A que a gente não sabe muito bem então vamos supor a gente é uma publicadora de livros acadêmicos e a gente quer fazer um livro sobre a área A que a gente não conhece e a gente quer formar um grupo pequeno dos cientistas que mais conhecem essa área uma das formas de construir esse grupo existem várias formas mas uma delas seria todo o artigo da área A possui um dos cientistas do grupo na lista de autores então a gente quer um grupo de autores tal que qualquer artigo da área A um desses autores vai estar no nosso grupo de especialistas e a gente pode modelar o banco de dados de artigos como um hipergrafo em que os vértices vão ser os autores e as hiperadestas vão ser as publicações vai ficar bem claro o que é isso agora o hipergrafo é uma generalização do que é um grafo normalmente quando a gente pensa num grafo as arestas ligam apenas um vértice a outro e algumas vezes dependendo do grafo um vértice é ele próprio no caso do hipergrafo as arestas são hiperarestas então elas podem conectar um conjunto de vértices então por exemplo essa hiperaresta amarela ela conecta que a aresta a hiperaresta é um conecta V1 V2 e V3 já a hiperaresta E2 conecta V2 e V3 apenas então o hipergrafo vai ser um par H V2 tal que V é o conjunto de vértices é o conjunto de hiperarestas e é é um conjunto de subconjuntos de V certo? porque as hiperarestas podem conectar qualquer número de vértices e aí só um detalhe que eu já citei o grafo normal que a gente considera ele é um caso específico do hipergrafo em que as hiperarestas tem cardinalidade 2 certo? em que você só consegue colocar dois caras e quanto a essa definição vamos pensar que cada autor aqui cada vértice desse é um autor certo? o autor V1 V2 V3 e aí essa hiperaresta E1 significa que os autores V1 V2 e V3 publicaram juntos o artigo E1 a hiperaresta E3 significa que os autores V3 V5 e V6 publicaram juntos o artigo E3 e V7 por exemplo é um autor sem nenhuma publicação e V4 é um autor que tem uma publicação mas ele é o único autor nessa publicação e para encontrar um grupo de cientistas a gente pode resolver o problema Hitting 7 para esse hipergrafo o Hitting 7 é outro nome para o Vertex Cover só que ele é a versão generalizada que é você encontrar um subconjunto dos vértices tal que toda hiperaresta possui um de seus vértices em S ou seja a gente quer pegar um conjunto de autores tais que toda toda a aresta que a gente pegar um dos autores então toda a publicação que a gente pegar a gente quer formar um conjunto S tal que qualquer publicação que a gente pegar pelo menos um dos autores dessa publicação vai estar em S certo? então um exemplo aqui de um conjunto seria V4 porque a gente teria a aresta E4 coberta V1 a gente consegue cobrir a aresta E1 e com V3 a gente está cobrindo a aresta E3 esse não é um hit in 7 mínimo um hit in 7 poderia ser V3 porque a gente consegue cobrir 3 hiperarestas e V4 seria um um hit in 7 com cardinalidade 2 acho que essa parte eu expliquei então hit in 7 é o problema de encontrar S tal que a cardinalidade de S seja igual a K então hit in 7 qual o problema de decisão eu te dou como entrada um hipergrafo te dou um valor de K e eu quero saber se esse hipergrafo tem um hit in 7 com tamanho K aí você vai me responder sim ou não esse é o problema de decisão do hit in 7 certo? e porque a gente pensa o problema original seria na verdade você dizer qual é esse hit in 7 aqui a gente não quer saber isso a gente só quer saber na verdade se existe um cara com esse tamanho e hit in 7 é NP completo infelizmente então isso sugere que muito possivelmente não tem um algoritmo eficiente para resolvê-lo na verdade que a gente não conhece nenhum algoritmo eficiente para resolvê-lo a gente sabendo aquele NP completo a gente sabe que a gente não conhece nenhum algoritmo eficiente para resolver esse problema e só já que a gente vai falar muito de classes de complexidade nos próximos seminários o que que significa esse completo porque a gente falou sobre o que é NP mas o que que significa completo num certo sentido os problemas que estão em NP completo são os mais difíceis da classe NP certo porque para ser NP completo você tem que satisfazer duas condições você tem que ser NP difícil o que é NP difícil NP difícil é se todos os problemas da classe NP é vamos supor se um problema ele é NP difícil então todos os problemas da classe NP podem ser convertidos para ele certo e depois a gente pode entrar em detalhes sobre o que é essa conversão mas num certo sentido um problema é NP difícil se ele é pelo menos tão difícil quanto todos os problemas da classe NP e aí para ele ser NP completo ele tem que ser NP difícil e pertencer a NP porque você pode ser NP difícil só que está fora da classe NP então vou dar um exemplo um problema que está em XP Time sendo que XP Time contém NP ele é NP difícil certo? porque ele faz parte de uma classe que contém NP mas enfim voltando a nossa discussão a gente sabe que esse problema logo no início eu disse eu quero que o grupo dos especialistas seja pequeno eu não quero fazer um grupo com 100 pesquisadores eu quero um grupo razoavelmente pequeno então a gente vai ver que na prática esse é um problema tratável é um problema que a gente consegue resolver eficientemente só que o que a gente quer ver agora é que ele é FPP e aí para uma parametrização a parametrização que a gente vai usar é essa que é o PK de HITIN7 então a instância vai ser um hipergrafo e K pertencente a N detalhe que tem um certo abuso de notação aqui porque esse K mesmo que a gente não considere a versão parametrizada do problema esse K faz parte da entrada certo? o problema de decisão é você dar um valor então a gente poderia chamar até esse K de de outro valor L não sei ou S e aqui a gente está parametrizando o problema por um dos valores da entrada isso também é possível você pode usar como parâmetro por exemplo um desses valores que faz parte da entrada pensando só um detalhe você poderia usar até o próprio tamanho da entrada como parâmetro só que isso não te leva a nada só um exemplo patológico e aí o parâmetro tem um detalhe da forma como a gente definiu o parâmetro é apenas uma função então para a gente usar como mais de um parâmetro a gente tem que fazer coisas desse tipo certo? o parâmetro na verdade vai ser K mais D e quem é D? D é o grau máximo desse hipergrafo o que isso significa? é a hiperaresta é a quantidade de de vértices na hiperaresta com maior cardinalidade ou seja é o tamanho da maior hiperaresta da hiperaresta que contém mais autores aqui então aqui por exemplo é 3 tem 3 autores E1 tem 3 autores também então por exemplo o grau máximo desse desse hipergrafo aqui é 3 certo? que a gente tem essa aresta aqui com 3 caras essa tem 3 essa tem 2 essa tem 1 certo? então o maior grau aqui é 3 e o problema é decidir se esse hipergrafo H possui um hit in 7 com K elementos esse aqui é um algoritmo mas para a gente não se alongar muito em vez de explicar linha a linha eu vou mostrar visualmente como é que ele funciona então você pega uma aresta E1 certo? e a aresta E1 esse exemplo não necessariamente é o mesmo da imagem anterior tá? então vamos supor que a gente pega a aresta E1 e essa aresta E1 tem os vértices A, B e C quando a gente faz esse caminho na árvore de busca significa que a gente escolheu A para fazer parte do nosso grupo de vamos pensar lembrando que as hiperarestas E1 E2 E3 são publicações então a gente escolheu o autor A para fazer parte do nosso grupo certo? se a gente escolheu A para fazer parte do nosso grupo então a publicação E1 já foi coberta então a gente pode considerar aqui nesse ponto o hipergrafo sem a a hiperaresta E1 certo? então indo aqui no algoritmo você escolhe uma aresta você pega o conjunto de vértices retira retira esse autor que você tá atestando a possibilidade de fazer parte do seu grupo retira essa aresta também porque você já cobriu ela e aí você recursivamente chama o algoritmo com esse grafo menor aí aqui você tá olhando E2 E2 tem os pesquisadores B, C e D eu posso por exemplo escolher o pesquisador C então agora o meu o hit set que eu construí foi A e C agora só falta eu cobrir E4 eu preciso pegar algum algum autor de E4 se eu pegar D se eu pegar D nesse exemplo desse hipergrafo os que estão os cinzas e os escuros são aqueles que formam um hit em 7 se eu escolher D eu consigo formar um hit em 7 então D, C e A seriam um hit em 7 E aí de cara já dá pra ver que isso aqui é exponencial certo? E qual é a ordem de grandeza ou melhor dizendo qual é a ordem de grandeza do número de de caras que eu vou ter que olhar aqui pra poder checar se existe um hit em 7 com K elementos bom vamos supor que que K é igual a 3 certo? nesse caso aqui K é igual a 3 porque se eu tô procurando um hit em 7 com 3 elementos não faz sentido eu escolher mais do que 3 vértices certo? então eu só vou até essa profundidade então a gente já sabe que a profundidade da árvore vai ser igual a K e a gente assumiu que o número de o número máximo de autores na publicação é D ou seja em qualquer ponto aqui eu só posso fazer no máximo D ramificações se eu só tenho no máximo D ramificações e a minha profundidade é no máximo K eu sei que eu consigo resolver esse problema em D elevado a K vezes o tamanho do meu hipergrafo certo? em que o tamanho do hipergrafo vai ser definido como o número de vértices mais o tamanho de cada aresta aqui eu não vou entrar muito em detalhe porque a gente já tá acabando tenho 5 minutos pra finalizar é por por que exatamente a complexidade é essa mas pense que aqui ele tá sendo dominado é esse aqui é o número de folhas certo? e a ordem de grandeza do número de folhas acaba dominando esses outros caras aqui certo? D elevado a K o número de folhas na árvore sendo D a quantidade de ramificações e K a profundidade e a gente sabe que essa quantidade aqui domina a quantidade de caras aqui certo? então a gente consegue resolver esse problema gastando essa quantidade de tempo no máximo D elevado a K vezes o tamanho do hipergrafo que é o tamanho da entrada então a gente pode pensar aqui como sendo N portanto com esse com esse algoritmo o PK de Hitching Set pertence à classe FPT certo? porque isso aqui é um polinômio em N que na verdade é só N certo? um polinômio bem simples e a gente está pegando a função que pode ser qualquer uma aplicando a a K mais D o resultado seria esse aqui então o comportamento não polinomial está totalmente restrito aos parâmetros por isso essa versão parametrizada do Hitching Set é FPT eu vou encerrar a apresentação aqui são as referências esse é o principal livro que a gente está usando o Corme para pegar algumas definições de notação sintótica e tudo mais e o livro do Hopcroft que eu usei para essa análise para apresentar esses conceitos básicos de teoria da computação e também a título de curiosidade eu vou mostrar uma imagem essa aqui é a imagem de tem várias classes de complexidade a relação entre elas então por exemplo log time é a classe dos problemas que você consegue resolver em tempo logarítmico e aí você vê que todos os problemas que você consegue resolver em tempo logarítmico você consegue resolver em tempo polinomial obviamente e aí você tem aqui a ideia na verdade é mostrar como com essa imagem eu quero mostrar que a teoria da complexidade ela é bem rica em número de classes entendeu não só tem várias classes possíveis de problemas e a gente consegue traçar relações do tipo XP time contém p space por exemplo p space é a classe de complexidade dos problemas que você consegue resolver com um número polinomial de memória e XP time é a classe dos problemas que você consegue resolver com tempo exponencial numa máquina de torno determinística e a gente consegue através da teoria da complexidade mostrar que se eu consigo resolver esse no caso é um exemplo meio óbvio mas tem exemplos mais interessantes mas por exemplo o que essa imagem está dizendo é que se todos os problemas que eu consigo resolver usando uma quantidade polinomial de memória eu consigo resolver usando uma quantidade exponencial de de tempo então a gente consegue também relacionar a complexidade de tempo com a complexidade de espaço é isso pessoal vou encerrar a apresentação agora se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem perguntar eu vou encerrar então eu vou encerrar